A pessoa sai do Meijer, mas o Meijer não sai da pessoa, né? Mãe, eu quero um American Breakfast. Eu quero eggs, eu quero sausage e eu quero bacon. O que vem a ser sausage? Salsicha é salsicha, eggs, ovos, né? E bacon, bacon. Mas vem cá, você não é mais fitness? Não, eu sou, é porque agora eu tô aderindo a uma nova dieta super famosa, tá super na moda, que é low carb, zero carb, na verdade, e muita gordura. Inclusive, pode fritar tudo na banha, é verdade. Fritar na banha? Sim. Credo, o Michael também entrou nessa? Michael não, o Michael tá tendo um relacionamento péssimo com a comida aqui dos Estados Unidos. E aí, eu sou muito bonita. Good day, good day, good day pra vocês também. O que é good day? É bom dia. Bom é good, dia é bem. Aí eu, com a minha sapiência, juntei as palavras, good day. Eu fico impressionada, cara. Como? Eu, sem inglês? Não, eu fico impressionada que você sabe a palavra sapiência. Eu sou muito sapiente, né? E... O que que foi? Tá doendo a barriga? É, deu uma dor de barriga aqui, dona Jo, mas não liga pra isso, não. É como diz o ditado, há dores que vêm para o bem. Amales. Não, aí a senhora já tá confundindo os ditados, dona Jo. Aí já é amales uns aos outros. Deixa, amor, esse aí veio com defeitinho de fábrica já na cabeça. Olha, depois do piriri que eu tive essa noite inteira, eu descobri que eu sou maior por dentro do que por fora, viu? Parece que saiu até aquele vatapá que eu comi da última vez que eu fui visitar a minha mãe. Que nojo. Gente, mas isso tem um ano já. Pra você ver como eu guardo as coisas. Nossa senhora. Ai, cheguei a ficar embrulhado aqui. Mas o que foi que você comeu pra ficar assim? Ah, foi na rua, eu comprei na mão de um cara lá. Ah, foi aquele doce do Popeye? Apple Pie. Que retorta de maçã. Logo vi, né? Porque o Popeye só come espinafre. Ai, mas pra minha sorte, eu não consegui comer tudo porque a polícia já baixou lá, já prendeu o cara. Ih, gente, bandido? Não, o cara não tava legal. Eu percebi assim que a gente chegou. O cara tava esquisitíssimo, não tratou a gente bem, não tava legal mesmo. Não, Maigo, ele estava ilegal aqui nos Estados Unidos. É, tá que nem eu. Ilegal da barriga. Ai, ai, dá licença aqui, gente. Pelo amor de Deus. E aí, coitado. Porra, isso aqui enguiçou logo comigo, garoto. Se fosse Disney, Miami, é... Ah, o doido não acontecer. Quer voltar, por favor? Estragando minha entrada, viado. Volta! Ai, gente, eu cheguei pra acabar com o tédio. Ai, tá um tédio mesmo, Miami sem dinheiro. Mas eu cheguei pra acabar com o meu tédio, tá? Mas se você quiser, eu posso ir lá no seu quarto com o seu marido e a gente faz um negocinho nós três ali pra acabar com o tédio de todo mundo. Que isso? É noivo, tá? Mas a gente não tem disso, quer participar? Ué, eu te acho gatinha. Pegaria você. Gente, eu não sabia que você gostava. Gatinhazinhazinha também. Não viaja. Não, dona Jo, tem alguma coisa pra comer aí? Tem sim, temos bolo de fubá. Ah, você jura que eu vou comer fubá, né, viado? Eu não como nada de origem cafona. Nossa, engraçadinha em você, hein, Andy? Quer saber? Eu vou comer o meu bolo praticamente sozinha, vendo a Avenida Brasil dublada. É, olhando pra você. Você já tá comendo esse bolo sozinha há muito tempo. E você? Tem se olhado no espelho? Dá licença. Dá licença, você. Eu, hein, gente? Sério? Eu entendo vocês, né? É difícil eu parar de descobrir. Eu que sou musa fitness, já mantenho a forma. É fitness infantil que você é, né? Eu, hein? Meu amor, eu sou fitness bombada no Insta, que eu tenho 100 mil seguidores. Olha a merda. Meu amor, 100 mil seguidores eu tenho de gente famosa. Oi? É, sim. Sério? Tom Cruise me segue, Brad Pitt me segue, Madonna me segue, Michael Jackson faleceu, mas não deu um fole, continue seguindo. Sabe quem... Sabe quem tá me seguindo também? Aquele menino, como é que eu nomeio? Duane Johnson. Não, é Martinália. Ah, Martinália me segue também. Martinália, minha amiga. Ferdinando, que roupa é essa? Você gostou? É daquela marca, é Versace. Gente, tem alguma coisa diferente em você. É que eu dei uma clareadinha, fiz uma hidratação, tirei as pontinhas também. Ah, tá excelente. Você também tá diferente, hein? É, eu tô gorda. Não tá não, amor. Você tá ótima, sabia? Obrigada, você tá seca também. Você achou aqui, ó. Eu tô fazendo aquele jejum intermitente que você falou pra eu fazer. Tô há dois dias sem comer nada. No teu caso, é jejum interminante. Eu não falei com ela, cara. É, eu não tô falando com ela, não tá com a gente. Vamos pra aquela sala em anexo? Vamos, vai. Senta aí. Qual que é o seu lado bom? Ah, eu não gosto desse... O meu também é o de cá, vem. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Jeju intermitente é pra ficar entre não comer e comer um pouquinho de nada, tá? Não é pra passar fome e depois comer que nem um mamute, não, hein? Mas eu sou disciplinada, entendeu? Eu tô fazendo isso tão rígido que se cair uma porpurina no meu estômago é capaz de fazer eco, tá? Eu vou entrar pro Guinness Book. Gente, olhando daqui desse ângulo parece que você engoliu o Guinness Book. E você? Eu não tô falando com ela. Quem tá falando com você, Ácaro? Eu tô ótima, não tô, Paula. Tá excelente, tá magra. Eu tô tão rígida que eu tô tendo até alucinações, delírios. Jura? Esses dias eu olhei pra Terezinha e achei que era um leitão apururuca. Quase comi. Não, mas com Terezinha não foi coisa não, é ela mesmo. É o que que é que tá falando de mim? Tão falando mal de você aqui, ó. Tão falando? Tá. Eu tava lá dentro, eu tô ouvindo o que tava falando de mim. Que eu tava ouvindo você falando. Ah, não sei quem falou com ela. Aí pegou, pá. Aí disse que falou com ela, falou, ah, que negócio. Quer comer, Terezinha? Tá louca, amor? Jamais eu ia te comer, tá? Pra te comer tem que ser o zumbi do Walking Dead. Deus me livre. Fala muito tarra, né, gente? Gente, olha aqui. Muda de assunto. Eu vim aqui falar do meu celular, que faz foto 7D, acreditar? 7D? 7D. 7D? Ah, então é por isso que você faz aquelas selfies maravilhosas? Exatamente. Meu celular faz selfie, ele mesmo faz o Photoshop, ele mesmo posta, ele mesmo curte. Ele é maravilhoso. Eu comprei dois, tô vendendo um, né? Ah, eu quero. Eu também queria comprar. Senta que vocês não vendem dinheiro no furico pra poder pagar. Vocês não tem o que é de cá, o que é de não, o que é, não tem o nada, tudo duro. E aí, vamos fazer negócio? Não sei, não tá história, né? Celular já vem todo rachado. Super na moda, estão usando direto o celular rachado na Europa. Gente, então eu tô na moda há um tempão e não sabia. Você não quer? Vamos, vamos acertar aqui. Não, você tá achando que eu vou pegar esse negócio, ficar com ele, na hora de eu fazer uma selfie, a minha foto vai estar toda quebrada, rachada. A minha foto não fica quebrada, não, garota. É só o celular que é quebrada, é moda. Eu vou fazer um vídeo de vocês. Vem cá pra vocês olharem só. Vem. Ó, vem. Vem. Vem, cabe aquele seu marido também. Ele tá aí. Meu noivo, Michael. Adora aquele garoto. Jéssica, definitivamente eu sou infinito por dentro. Olha aqui, vamos lá. Hi. Hi. Olha, gente. I'm here with bizarre people. Ó, tô entendendo o que você tá falando, hein? Sem noção. Say hi to Brazil. Hi, Brazil. Oi, Brazil. Ei, ei, peraí. Vocês vão bater foto e não me espera? She's my grandfather. Mother. She nasceu a very long, long time. 120 anos, olha, nem parece. E que é isso, gente? Não, 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 gente. Tá podendo. Que isso? Ah, af. Que isso? Nossa. Olha só. Quem largou essa bufa deveria ser preso. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Peidar em Miami é crime, hein? Querta? Hã? Que história é essa, viado? Que é crime? Como assim? Gente, a índia tem razão. Soltar punho em público é passível de prisão. Dona Jo, a gente não pode ficar sem você, Dona Jo. Fufo. Para com essa palhaçada que isso não existe, gente. Existe sim. Tá dizendo aqui, ó. Inclusive aumentou muito o número de presos depois que popularizou a comida mexicana. Não, mas pera aí, gente. Quem prende o pun fica solto, quem solta o pun fica preso? O que é isso? Gente. Assalto tá de absurdo isso, né? Gente, ainda... Ferdinando. Ainda bem que você não mora aqui que você ia pegar prisão perpétua, viado. Babaca! Você para, hein, Jéssica, que meu peito tem cheirinho de lavanda. Já a Terezinha, ela ia ter que ser isolada no abrigo nuclear. Vem lá que eu tenho um bunda que perde a tsunami. Ah... Como assim? Cheirinho de sujeito. Não, não, não. Valei meu bem. Pera aí!